Contos de Cá e de Lá, com Sandra Guzmã. Olá, eu sou Sandra Guzmã, contadora de histórias, e estamos aqui no nosso momento Contos de Cá e de Lá, um encontro semanal com as histórias. Hoje eu trouxe um caso para nós que eu encontrei no livro de Haroldo Dutra Dias, que se chama Despertar, o Desafio da Transição Planetária, editora Intelítera 2020. Bora para o conto. O Haroldo Dutra nos diz que Chico lia absolutamente todos os jornais da época, inclusive aqueles sanguinolentos. Gente, o que é que passava na cabeça do Chico? Para ler aqueles jornais assim, quando você abre, vai pingando sangue. Pois é, ele tinha um objetivo, um propósito, sabe qual é? Orar pelos criminosos. Sim, ele orava. Orava pelas pessoas que se embaraçam nas redes, nas teias do mal. E um dia, o Chico estava assim, muito triste com um caso que aconteceu, que foi um sequestro seguido de assassinato. E ele estava ali pensando, entristecido, porque é tão fácil a gente cair nas teias do mal. Imagina, o mal é como se fosse um vírus que pode acometer a cada um de nós. Então ele estava pensando nisso quando de repente surge Emmanuel. Emmanuel chega perto de Chico e pergunta assim, Chico, você sabe o que é um criminoso? Chico para, olha e fala assim, olha, um criminoso é aquele que comete um crime. Aquele que pratica o mal. Emmanuel olha para ele e diz, aprenda Chico. O criminoso somos todos nós, quando descobertos. Aqui fica a nossa reflexão. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Quantos de nós praticamos crimes alojados aqui dentro do nosso coração? Quantos de nós praticamos crime na sala secreta da nossa mente? Quantos de nós acobertamos situações e crimes que os outros não sabem? Mas que no plano espiritual tudo é revelado. Nada se esconde. Se eu tenho algum segredo lá, eu sou um livro vivo, um livro aberto. Todos conhecem os meus pensamentos. A espiritualidade conhece o meu pensamento. Inclusive agora, enquanto encarnado. Então, não adianta. Por mais que a gente queira esconder, nada fica no âmbito do esquecimento. Até porque os nossos crimes ficam todos na nossa consciência. Porque é aqui, onde está toda a lei divina. Nada fica sem resposta. Que você tenha um dia de luz e pense nisso que nós falamos. Paz e luz.